A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, eu não me perguntei. Porque eu não me perguntei. A primeira vez, eu sabrei. Mas eu não olhei. Agora, não me perguntei muito. Eu não me perguntei, não me perguntei. Ela me perguntei mais ótimo. Ela me perguntei. Porque eu tenho que ter um filho. Você não precisa ter o filho. Eu não perguntei. Eu não perguntei. Eu não perguntei. Eu não perguntei. Você recebe uma exposição para nós. Lembra que você visitou com muita gente. Você tinha conhecido com alguém? Não, não, não. Meu sabão também está e eu ganho. Para dar 50 anos de semana, eu não lembro. Não, nem o tempo antes eu. Eu lembro que o meu filho estava aqui. Eu estava aqui. Ainda não se lembra. Eu não sabia muito. Eu não sabia que era como uma vez que eu estava aqui. Eu não sabia que era o meu filho. Eu não sabia que era quando eu estava aqui. Eu já disse a palavra, eu disse que eu estava aqui. Eu não sabia que era o meu filho. Hum, eu estou... ...ouche lá naríca, vai lá, yüzde quintim've, tem uma vez de virras de muito menos e mais. Mas junto com uma igreja daquela're How makes a vida e pegou car Belo San Francisco Um diaremos com seus slashos parabéns. Meu amor que a homens e veu na brava Pela Irish O que você gostou do que eu gostei? O que você gostou do que eu gostei? Ela me fez muito feliz, gente. Eu cebateu que estava com o tempo. Eu estava ficando Richtung, eu ia estar muito longe. Eu não sei o que estou a fazer. Um, ela me fez. isso não se nata. Esquecada e se assalha. Esquecada Ela disse que ela era atrasada. Ela nos matou, O que nem se pois então, Ela disse que não tinha medo. E então, Ela disse que ela não tinha que lutar. Ela disse que não era ouvido. Quando ela disse que ela era sozinha, É o que eles estão entendendo. Eu disse que não era mais parecida. Meu pai, eu me liguei. Eu me rebatei, eu me respondi. Eu me rebatei, porque eu me falava mais. E a gente era muito forte. Quem não era mais, era que eu não tinha. E quando foi para a minha esposação, eu me deixei. Eu me liguei. Eu não me liguei. Kusho me animou, me shanei e leoni, e se me lano, me chamo de todo. Sa me chamo de filhos? O que eu fiz? Onde a mais? 20 metros. Me dresa, o mojo, todos são os meus filhos. Eu estou com o tete. Onde estava? Onde estava? Onde estava? ... ... ... ... ... Mas o que luta foi. O que ela foi luta para o mundo. Quisca que tem o que vai, os que vão, eles não conseguem. Que foi a minha falta. Quisca que se levou, que eu não me fostei. Para que fostei. E eu não me lembro, eu não me fostei. Atenção E aí, eu disse que em Tiran ou em Belgrado, a operação de 6 mil euros é o final do ano que eles se chamam de apel no Rizal Zotia, Kush ka mundësi, hajdi dhe vizitan e direk këtë familje Dhe në gjithjam nidorën, na i njohim, i kan kushtet e ronda Dhe kan nevoj për dorën e se cilit prejnejo Dhe kan nevoj për dorën e se cilit prejnejo